Programa Fala Cidade Urgente, oferecimento Aquapark Serra Verde, o melhor clube de UBAR UBAR Connect, internet de qualidade que não te deixa na mão UBAR Shopping Informática, acessórios, equipamentos, manutenção e serviços em gerais Santa Isabel Saúde, o melhor plano para a sua saúde Transporte Camilo dos Santos, segurança em primeiro lugar Autoescola UBAR, onde você tira sua carteira e aprende a dirigir Muito bem minha gente, estamos chegando para mais um programa Fala Cidade Urgente Pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV Nós estamos ao vivo, ao vivo a partir de agora E o programa de hoje mais uma vez imperdível São vários os destaques e um dos destaques eu coloco na tela Aqui ó, na tela do Fala Cidade Este aqui ó, André, esse é André André Moreira ou André Eu vou contar o caso desse André que é conhecido no meio policial como Tafarel Isso mesmo, conhecido como Tafarel, o André Teixeira Moreira E de 36 anos A polícia militar, depois de uma grande perseguição Conseguiu, na madrugada de domingo para segunda Por volta de quase 5 horas da manhã de segunda-feira Conseguiu prender o André Teixeira Moreira de 36 anos Ele roubou, tomou de assalto Uma moto no bairro São Domingos, de um empresário Isso por volta de 9 e pouca da manhã De sábado No sábado ele fez vários crimes de roubo no sábado E também no domingo Ficou dois dias direto com a moto Nessas motos grandonas, 660 Fez vários, cometeu vários crimes Na madrugada de domingo para segunda Além dos assaltos que ele fez Imposto de gasolina Imposto de gasolina em Ubar Na noite de domingo para segunda Ficou na madrugada toda trabalhando Trabalhando em prol do crime Pois bem, há também uma suspeita Que ele teria abusado sexualmente também de uma moça De uma mulher Que estava com o carro parado próximo ao Mangueira Clube Ali indo para a ligação A moto teria, melhor, o carro teria acabado a gasolina E ele parou E acabou, segundo, segundo aí Algumas informações até pela moça Ele teria estuprado ela Nós não confirmamos isso Nós não confirmamos Mas há uma suspeita Há uma suspeita De ele também ter sido ele Ter sido ele o autor desse estupro A perícia é que vai dizer A perícia é que vai dizer Teria pego uma moça Uma pessoa com as mesmas características dele Colocado na garupa da moto Indo até a zona rural de ligação Ou melhor, indo para a zona rural Da Parada Moreira E lá teria Teria feito a conjunção carnal Há uma suspeita de ser ele Porque ele estava de capacete Mas segundo as vestes Segundo o que a vítima falou Tem tudo a ver de ser ele Nós não confirmamos Mas houve também esse estupro E ele está sendo suspeito desse estupro Agora, eu vou voltar ao passado 2014 A prisão desse elemento Do André Teixeira Moreira Foi no dia 10 de julho de 2014 E quem fez a prisão dele? Doutor Rafael Gomes de Oliveira Doutor Está ao vivo com a gente Direto de Juiz de Fora Direto da sua terceira dereacia Na zona norte em Juiz de Fora Eu queria que o doutor Rafael Relembrasse conosco Esse caso ocorrido no dia 17 de junho de 2014 Onde o Matheus Vieira Vulgo Marreta Foi assassinado pelo O Tafarel O André Teixeira Moreira Que na época estava com 32 para 33 anos Hoje com 36 anos Foi através dessa prisão Em 2014 Através desse crime Foi preso pelo doutor Rafael Gomes de Oliveira Estava preso até agora há pouco Conseguiu fugir Do presídio de Oswaldo Campos Em Juiz de Fora E tinha um mandado de prisão Expedido desde o dia 5 de março Em seu desfavor E o doutor lembra bem desse caso Doutor seja bem-vindo Está aqui na tela comigo Doutor Rafael Gomes de Oliveira O que eu disse Confirma doutor Boa tarde Vicente Boa tarde a todos os amigos do bar Confirma Vicente Confirma as informações Esse indivíduo Vulgo Tafarel O Tigrão Ele foi preso Pela nossa equipe Delegacia de Drogas e Homicídios Em razão do crime De homicídio Consumado Por ele cometido Aí na cidade de Ubar Foi um trabalho De investigação Muito interessante Realizado na época Pela nossa equipe Uma vez que não Existiam maiores informações Acerca do autor Desse crime Então nós conseguimos Realizar uma investigação De excelência E chegar à prisão Desse indivíduo Vicente Que posteriormente Foi condenado Pela justiça Encontrava-se aqui Em Juiz de Fora Cumprindo pena Por esse crime Por nós apurados Conseguiu fugir Não se sabe como Nós não temos informação Como que ele conseguiu fugir Ele e mais dois elementos Aliás A polícia está à procura De mais dois elementos Que junto com o Tafarel Fugiu aí do centro prisional Em Juiz de Fora O Tafarel veio para a região Voltou para a região Ficou escondido E fazendo outros crimes Até ser pego Em dois dias Ele foi preso Ou seja Ele furtou a moto Roubou a moto No sábado Com a mão armada De um empresário Ficou o sábado todinho Domingo todo Na madrugada De domingo para segunda Foi preso O caso do Tafarel Que eu estou falando aqui O André Moreira Teixeira Ele foi preso Por ter consumado Um homicídio Contra o Matheus Vieira Geraldo E o motivo O senhor se lembra Um motivo banal Ou seja Parece que uma moto Eles teriam vendido uma moto O Matheus Teria vendido uma moto Para o Tafarel E não teria entregue a moto Por esse motivo Ele foi lá E executou o Matheus Foi isso doutor? Exatamente Vicente Eles teriam feito Uma transação comercial Referente a uma moto roubada E essa moto Nunca era entregue Pela vítima Ao Tafarel Ele esteve na parte Da manhã Com a vítima Inclusive mostrou Para ela O revólver Calibre 38 Mostrou esse revólver Para a vítima E esse Foi o mesmo revólver Que na parte Da tarde Ele retorna E executa a vítima Segundo o Tafarel A época dos fatos Ele não teria consumado O crime Na parte da manhã Pois eles tinham Outras pessoas Dentro do imóvel Porém Na parte da tarde Quando ele retorna O Matheus Atende a porta Ele executa E aí A esposa Da vítima A época Encontrava-se No interior Da residência Acabou presenciando Os fatos Mas a princípio Não reconheceu O Tafarel Porém Durante as nossas Investigações Fizemos Reconhecimento pessoal E esse indivíduo De extrema periculosidade Foi identificado Pela vítima Realizamos a prisão Dele E ele encontrava-se E agora retorna Ao cárcere Ele encontrava-se Cumprindo pena Aqui na cidade De Juiz de Força Perfeitamente Doutor E esse caso Só para poder recapitular Mais uma vez O que aconteceu No dia O homicídio Correu no dia 17 de junho De 2014 E em menos De 30 dias No dia 10 de julho O doutor foi E conseguiu Mandato de prisão E prendeu O Tafarel No dia 10 de julho Menos de um mês Esse foi Foi só Mais um trabalho Realizado Pelo Doutor Rafael Por sua equipe Aliás Grandes serviços Relevantes Esse é o nosso Delegado Doutor Rafael Sempre aí Muito prestativo E muito Trabalha bastante No sentido De resolver Esse problema É realmente O delegado Que merece Todo o nosso prestígio Doutor Muito obrigado Mais uma vez Um abraço Nosso cinegrafista Caíco O cinegrafista Tiago Tiago Muito obrigado Tiago Um abraço Obrigado Doutor Vicente Eu que agradeço E aproveito A oportunidade Para parabenizar A equipe Da Polícia Militar Os meus amigos Da Polícia Militar De Ubar Que realizaram A prisão Desse indivíduo Fazendo com que Ele cumpra Agora a sentença Decretada pelo juiz E fruto da nossa investigação Tá certo Um abraço Vai estar voltando Ele deverá voltar Para juiz de fora Acabar de cumprir a pena Sim Sim Ele deve voltar Aqui para dar cumprimento A perna Da continuidade Um grande abraço Para o senhor Obrigado Um abraço Vicente Um abraço Até o Zubá Tá aí Esse é o doutor Rafael Gomes de Oliveira A serviço Da população Esse é o doutor Rafael Vamos aqui Um outro caso Também Foi preso Em juiz de fora Põe na tela Para o gente Põe Foi preso Em juiz de fora O acusado De ter cometido Um homicídio Homicídio Na colônia Padre Damião Vou colocar na tela Na tela Esse indivíduo Esse indivíduo Que foi preso Em juiz de fora Uma investigação Feita pela polícia militar Chegou até Esse indivíduo O indivíduo Que foi preso Na cidade Esse aí Na cidade Juiz de fora Juiz de fora Daqui um abraço Ao atendente Rodrigo E toda a sua equipe Esse crime Ocorreu Na cidade De Ubar E a polícia militar Realizou a prisão Do autor Desse autor De homicídio Ocorrido no dia 25 de maio De 2017 Na colônia Padre Damião Na ocasião O autor Que está na tela Jafson José da Silva Leite Matou a tiros Um desafeto Também morador Da colônia Causando revolta E comoção Na localidade Após o crime O autor Evadiu Pelo que passou A ser monitorado Pela PM Desde sexta-feira Dia 9 de março Policiais então Militares de Ubar A tenente Rodrigo Após troca de informações Com policiais militares De Juiz de Fora Passaram A monitorar O indivíduo Que se encontrava Foragido Da justiça Escondido na cidade Juiz de Fora Nesta data No dia 9 O autor Foi localizado E preso Em uma casa Na cidade de Juiz de Fora Destaca-se a participação Da comunidade Em apoio Tem apoio aí Aos policiais Informações sobre o paradeiro Desse autor aí É o Jefferson É o Jafson Jafson José da Silva Leite Que vai responder Pelo crime de homicídio Na colônia Vamos girando aqui Informação É uma atrás da outra Na tela do Fala Cidade Urgente Põe na tela Olha um caso Que ocorreu Em Belo Horizonte Um pastor Esse pastor aí Pastor da igreja Quadrangular A Polícia Civil De Minas Gerais Realizou na manhã Desta terça-feira Dia 13 A Operação Libertação O objetivo Foi prender Preventivamente O pastor da igreja Do Evangelho Quadrangular Wilson Jorge Ferreira Está na tela Há 51 anos Ele é um dos líderes Da congregação E atuava Na região de Belo Horizonte Há 25 anos Também foi cumprido O mandato de busca E apreensão Na residência do suspeito Sendo apreendido Diversos aparelhos Eletrônicos O pastor Vem sendo investigado Pela Polícia Civil Por diversos abusos sexuais E por estupro De vulnerável E ficou conhecido Pelo apelido de Maníaco da orelha Por sempre iniciar Seus assédios Lambendo As orelhas Das vítimas Mas que pastorzinho Que pastor E começava então Lambendo a orelhinha Lambendo a orelhinha Das vítimas É difícil né Agora vai responder Vai responder Pelo processo Pelo crime Vamos seguindo aqui Aqui uma informação Atrás da outra Eu falo a cidade urgente Ao vivo com você Ao vivo e trazendo Mais um destaque Você acompanha na tela Do falas Porque aqui é assim O que você não vê Nós mostramos pra você Homicídio em Viçosa Na tela Homem é morto Atira em Cruzeiro Cruzeiro em Viçosa Foi na manhã Nesta terça-feira Dia 13 Na cidade de Viçosa Por volta de 7 da manhã Volta de 7 da manhã Desta terça-feira A polícia recebeu informações De que um indivíduo Teria sido alvejado Por diversos disparos De arma de fogo No corredor De uma residência No Morro do Cruzeiro No bairro Santa Clara No local Militares constataram A veracidade dos fatos E a vítima foi identificada Como Everaldo Henrique Ferreira Vulgo Branquinho E já se encontrava Em óbito Tá aí Mais um crime Mais um crime De homicídio Na cidade de Viçosa O local foi isolado E a perícia acionada Após o trabalho de praxe A perita Constatou diversas perfurações No corpo da vítima Foram recolhidos Pelo local Diversas cápsulas Calibre 40 Testemunhas Relataram que na noite De segunda-feira Dia 12 Ouviram estampidos Semelhantes A disparo de arma de fogo E barulho De motocicletas A PM segue em rastreamento Para localizar Os autores do crime Olha, a polícia prendeu O André Teixeira Moreira O Tafarel Mas tem mais um envolvido Tá? Porque no dia do roubo Da moto Do empresário Ele estava na garupa Da moto Desceu Rendeu o empresário E levou a moto A polícia agora Tá atrás do segundo Do piloto da moto E vai pegar Quando eu falo aqui Que vai pegar Porque pega A polícia militar Não brinca não, gente Não tá brincando Tá igual o doutor Rafael lá em Juiz de Fora Aliás, tem mais uma operação Que ele falou com a gente Mais cedo aqui É, no nosso link Que vai trazer Entre amanhã E quarta-feira Mais uma grande operação Na zona norte De Juiz de Fora Doutor Tafarel O delegado Doutor Doutor Rafael Que prendeu Tafarel Rafael que prendeu Tafarel É o nosso delegado É o delegado De polícia A serviço Da população Vamos seguindo aqui ao vivo Vamos lá Tá no destaque Essa senhora Esse fato aconteceu Na noite Desta segunda-feira Em Rio Pomba Uma senhora de 70 anos 70 anos Morreu soterrada No início da noite Desta segunda-feira Em Rio Pomba Foi por volta das 18 horas A dona Maria Aparecida Boa Aventura Estava junto com seu neto Em sua casa De dois andares No bairro São José Aí 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 o que aconteceu O teto desabou A casa de dois andares A parte da estrutura do imóvel Acabou desabando E ela ficou soterrada O corpo de bombeiro Foi acionado Para prestar o socorro Mas Encontrou a dona Maria Aparecida Já sem vida O neto dela conseguiu escapar Os trabalhos Das equipes de resgate Terminaram por volta De uma da manhã Desta terça-feira Dia 13 A ocorrência Mobilizou militares De Uba e de Juiz de Fora As causas do acidente Ainda serão Investigadas Eu vou voltar daqui a pouquinho Com mais destaque Aqui no nosso Fala Cidade Mas antes Vou chamar um intervalo comercial Eu quero falar com você Do grande show Que acontece dia 4 de maio Em Uba Gustavo Lima Gustavo Lima É atração Vamos deixar o Júnior Vira com o Arthur Fala comigo Arthur Fala pra mim Pra galera Da Web TV Minas Dia 4 de maio Gustavo Lima Confirmado Aqui no Parque Exposições E o bar Foi a primeira vez E o bar na região O Arthur Vai estar conosco Nesta Nesta quarta-feira Ao vivo Direto de Visconde Rio Branco Com o nosso link Lá em Rio Branco Vai estar ao vivo Conosco Ao meio dia e meia Meio dia e meio Arthur Moreira Direto de Rio Branco Falando sobre Essa vendagem Que começa a partir Desta terça-feira Falando do show Não haverá open bar Haverá Praça de alimentação Haverá venda de bebidas E começa hoje As vendas Para você curtir Esse grande show De Gustavo Lima Dia 4 de maio 4 de maio No Horto Florestal Portanto adquira O seu convite Não fique de fora Não deixe para a última hora Porque senão Você não vai conseguir entrar Porque há uma expectativa Grande de ser Mais um grande show Com a realização Da AM Eventos Delta Produções Web TV Minas Sempre parceiro dos eventos Enfim Não deixe para a última hora Adquira Já o seu convite Para você curtir Gustavo Lima Dia 4 de maio Em Ubar Eu vou chamar Um intervalo comercial Muito rápido E eu estou voltando Já já com mais Destaques importantes Aqui na tela Do Fala Cidade Você fica aí Eu volto já A Autoescola Ubar Está preparada para ensinar você a dirigir Primeira habilitação ou renovações Aulas práticas e teóricas Depois de passar pelos profissionais Da Autoescola Ubar Você terá toda a tranquilidade E a segurança Para fazer os testes Converse com o pessoal Da Autoescola Ubar A sua melhor autoescola Rua 15 Novembro 318 Telefone 3532 9880 Ligue E conheça As nossas promoções Bons motoristas Passam pela Autoescola Ubar Tem alguma coisa programada já Para a galera de casa Você está acompanhando? Então Para Ubar Vou dar aqui Uma notícia em primeira mão Aqui Para o Vicente Para a galera Da Web TV Minas Dia 4 de maio Gustavo Lima Confirmado aqui no Parque Exposições E Ubar Pela primeira vez Em Ubar Na região Dia 4 de maio Gustavo Lima A abertura das vendas Agora em breve No início de março A gente já está abrindo as vendas Para o show Pode ter certeza Que vai explodir aqui também Que é um artista hoje Um dos maiores Do mundo sertanejo E que foi muito pedido Já tem anos e anos Que a gente tem esse pedido Dia 4 de maio Pode anotar na agenda aí Parque Exposições Ubar Gustavo Lima Ao vivo Vem até a Ubar Shopping Na Ubar Shopping Você vai encontrar de tudo E eu posso garantir Procure João Paulo O preço é sempre especial Vem pra cá Venha pra Ubar Shopping Você também O que você pensa Para a sua vida Isso É você quem escolhe Crest ABC Casa do Guri Projeto apoiado Pelo Plano Santa Isabel Saúde Meu nome é Ana Vitória Eu quero ser veterinária Porque eu gosto dos animais Eu chamo Kathleen Eu quero ter um restaurante Meu nome é Daniel Eu quero ser masturboa Mas para a sua saúde Você tem Santa Isabel Saúde Plano de Saúde Santa Isabel Se você quer segurança em primeiro lugar Transporte a Camilo dos Santos Acompanhando sua carga Pela internet Por rastreador Via satélite Seguro total da carga A frota própria Entrega Entrega 24 horas Transporte é Camilo dos Santos Rua Antônio Carlos Caiafa 95 Primavera 3539-2299 Quem quer ser fecha E depois E o todo mundo quer Depois E depois Depois Eu quero mais dinheiro Sou praeiro Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Quero mais verão Quero mais prisão Quero mais reverendo Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Estamos de volta e de volta Com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas Um jeito novo de ver TV Os destaques não param De chegar Põe na tela Você acompanha com a gente Porque aqui é assim O que você não vê Nós mostramos pra você Daqui a pouco eu vou falar Sobre uma emenda Uma emenda De 150 mil reais Que foi destinado Para o Hospital São Vicente Através do deputado Deputado Federal Pelo partido Avante Tá O Luiz Tibé Luiz Tibé Encaminhou para o hospital Uma emenda No valor de 150 mil reais A pedido do ex-prefeito Vadinho Que mesmo sem mandato Já está há mais de um ano Sem mandato Continua tendo Tendo amigos Amigos aí no poder E conseguiu através Do deputado federal Luiz Tibé A importância de 150 mil reais Destinado aí para o hospital São Vicente Ele encaminhou para mim O ofício aqui Do Tibé Falando dessa quantia Dessa liberação Dessa emenda Dessa emenda Que em breve Chegará Até o hospital São Vicente Então daqui um abraço Ao deputado federal Luiz Tibé E parabéns Vadinho Baião Parabéns Vadinho Por essa conquista Parabéns Ok Vamos lá O destaque aqui É um destaque Atrás do outro Você vê agora O destaque O que eu trago para você É com relação A essas duas irmãs Da cidade de Miradouro Morrer em acidente Após uma festa São duas irmãs Que perderam a vida Em um acidente No dia 11 Domingo Na BR-101 Em Anchieta No sul do Espírito Santo O acidente Aconteceu no final Da tarde de domingo Próximo A um dos postos De atendimento Ao usuário Da Eco 101 Natália Almeida Dezoito anos E Bárbara Goulart De vinte e cinco anos Nasceram em Miradouro Mas moravam Em Vila Velha Por volta das Dezessete horas Elas retornavam De uma festa De noivado E seguiram Em um Ford Fusion Sentido Rio Vitória O motorista do carro Marido de Bárbara Teria perdido O controle do veículo Que rodou na pista E invadiu a contramão Vindo a corredir Com uma carreta Que seguia no sentido contrário As duas irmãs Morreram na hora Já o condutor Foi socorrido Em estado grave Para Santa Casa De Cachoeiro Natália Tem as imagens aí A Natália E Bárbara Começaram a ser veladas A partir de hoje A partir No caso de Segunda-feira Dia vinte Segunda-feira Em Miradouro Os corpos Serão enterrados Nesta terça-feira Às nove da manhã Aconteceu o enterro Na cidade De Miradouro Eu tenho as imagens Para mostrar Vou mostrar as imagens As imagens do local Do Ford Fusion Onde estavam Essas duas irmãs A Natália E a Bárbara Onde o esposo De uma delas Acabou perdendo O controle direcional Do veículo Vindo aí A invadir A contramão De direção E infelizmente Acabou se chocando E infelizmente As duas meninas As duas jovens Acabaram perdendo A vida Na hora Realmente Uma situação Triste Lamentável E você vai acompanhar Agora Um vídeo Que nós recebemos Também Do local Do acidente Minutos Minutos após O acidente Está aí o vídeo Tem um áudio No vídeo Tem um áudio É um vídeo Curtinho Que nós recebemos É um Fusion Preto Que teria invadido A contramão De direção E Se chocando Com outro veículo Com impacto As duas jovens Tiveram o óbito No local Você acompanhando Aqui os destaques Na tela Do Fala Cidade Urgente Agora eu vou mostrar Uma covardia Uma baita De uma covardia Que aconteceu Em Bicas Em Bicas Um frentista Um frentista Do 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 Da de Bicas Foi Covardemente Atacado Por um cidadão Por um covarde Presta atenção Na tela aí Esse vídeo Pouco segundinho 24 segundos Olha só Aí chega o seu Adão Ele De camisa verde Com uma barra de ferro Na mão As costas Ele pega Olha só o que esse cara faz Presta atenção Agora ó Presta atenção Olha a cena Olha a cena Ó Ó De costas Na covardia Ó Na covardia Esse sem vergonha Roubou o dinheiro Que estava no bolso Do frentista Logo após ter Atingido O seu Adão Que está em estado grave Esse sujeito Esse Esse o quem Eu vou chamar Esse cara de que Esse crápula Isso aconteceu em Bicas Aí está O seu Adão Que está em estado grave Está Com traumatismo Craniano Está internacional Me dá a cinta desse caso Por gentileza Minha equipe Minha produção Me dá a cinta desse caso Por gentileza É dessa covardia Que fizeram com o seu Adão Um posto de combustível Na cidade de Bicas É É O meu amigo Cadu Fontana Mandou pra gente As imagens Né Desse senhor Que trabalhava Como frentista De um posto de combustível Na BR 267 Em Bicas Foi agredido Covardemente Por um golpe Na cabeça Está em estado Crítico No hospital Em Juiz de Fora Lá no HPS Em Juiz de Fora O criminoso Põe na tela o criminoso Foi preso O criminoso preso E O senhor é residente Em Maripá de Minas Seu Adão São cenas fortes Cenas que chocam Qualquer um Tá Cenas que chocam Qualquer um Lamentavelmente Mas o indivíduo Está preso Está preso o indivíduo Foi preso minutos depois E agora Tomara que responda Por esse crime Tomara O que mais nós temos Para hoje Vamos mostrar amanhã Então eu mostro amanhã Mostro amanhã E nós vamos conversar Com o ex-prefeito Vadinho Baião Ao vivo Falando aí Dessa emenda Que ele conseguiu Para o hospital São Vicente Daqui a pouquinho Não dá tempo Mais hoje Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Nós estamos em cima Já não dá tempo Mas nesta quarta-feira Portanto Na quarta-feira Próximo programa Vadinho Baião Falando aí Dessa emenda Que ele conseguiu Através do deputado federal Luiz Tibé Que será de grande importância Para o hospital São Vicente Um abraço Ao Vadinho Um abraço Luiz Tibé Do Avante E a gente só tem a agradecer O hospital Que tanto necessitando Tanto E tem pessoas boas aí Como o Tibé Como o Vadinho Tantos outros Que vem ajudando O hospital Que precisa De nossa ajuda Ok Não perca o próximo programa Que está realmente imperdível Você Que nos assistiu até agora Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo Fala Cidade Fala Cidade